Boa tarde, senhores surfistas. Mais uma vez estamos reunidos aqui na cidade de Bela Vista para o 6º Grande Prêmio Internacional Cidade de Bela Vista em homenagem ao deputado Jamilson Nami. Iniciando a apresentação, os animais da chave número 1. O macho castanho é o rumo do leite. É um filho do Granite Lake, em Itália Gold. E o outro macho castanho é o Bolt Corona. É um filho do Corona Formi, na Sabina Mágica. São os dois animais do estúdio Caipê, representam a cidade de Sonora. Seu treinador, JC Santos. Seu jockey, J. Pereira. Portanto, fazendo a apresentação, a chave número 1 de Ringo Lake e Bolt Corona. De propriedade do estúdio Caipê, representa a cidade de Sonora. Seu jockey, J. Pereira. Seu treinador, JC Santos. A chave número 2 é composta de Donald Trump. É esse macho castanho, filho do Granite Lake, na Kismi Formi. De propriedade do Rancho Alegre. De Salto Guairá, Paraguai. Seu jockey, R. Lopes. Seu treinador, L. Fernandes. A chave número 2. O outro animal da chave número 2 é esse macho tordilho, o BT Toscana. É um filho do Corona Formi, na Bela Toscana. De propriedade do Rancho Alegre. É da cidade de Salto Guairá. Seu jockey, C. Ibanhes. Seu treinador, L. Fernandes. Portanto, os dois animais da chave número 2. A chave número 3 é composta de Gengis Khan e Impiedosa AD. Esse macho alazão a se apresentar é o Gengis Khan. É o filho do Granite Lake, em Cancambrai. De propriedade do Estúdio Vargas. Representa a cidade do Guipê. Seu jockey, N. N. Seu treinador, M. Sampaio. M. Sampaio. E a parelha dele é a Impiedosa AD. A Impiedosa AD é uma filha do D. Sírio, na Charlotte Stone. Essa fêmea castanha, de propriedade do irmão Vargas. Representa a cidade do Guipê. Seu treinador, M. Sampaio. Portanto, a apresentação de Gengis Khan e Impiedosa AD. Iniciando sua apresentação, o animal número 4. Gude Rizzo Jr. Vai de 52 kg. É um filho do Gude Rizzo, em White World Wagon. Representa a cidade de Ponta Porã, seu jockey, A. Rizzo, seu treinador, M. Dornelis. O número 4, Gude Rizzo Jr., de propriedade do Estúdio Laguna. É um filho do Gude Rizzo, em White World Wagon. Representa a cidade de Ponta Porã, seu jockey, A. Railan, seu treinador, M. Dornelis. Iniciando sua apresentação, o animal número 5. Valiante Granite. Vai de 52 kg. É um filho do Granite Lake, em White World Wagon. É do Estúdio Quatro Hermanos. Representa a cidade de Coronel Oviedo, seu jockey, J. Villar, seu treinador, M. Baís. O número 5, Valente Granite. Vai de 52 kg. É um filho do Granite Lake, em White World Wagon. É do Estúdio Quatro Hermanos. Representa a cidade de Coronel Oviedo, seu jockey, J. Villar, seu treinador, M. Baís. Iniciando sua apresentação, o animal número 6. Havana Dergue H-A-B-R. Essa fêmea castanha, filha do Kremlin Darlene, em Bussens Lake. É do Estúdio Hermanos Martínez e Estúdio L. M. Representa Pedro Rã Cavaleiro, seu jockey, D. Cavaleiro. Seu treinador, L. Lescano. É a número 6 da pedra, Havana Dergue H-B-R. De propriedade do Estúdio Hermanos Martínez e Estúdio L. M. Representa Pedro Rã Cavaleiro, seu treinador, L. Lescano. Seu jockey, D. Cavaleiro. É a número 6 da pedra. Iniciando sua apresentação, o animal número 7. É o Fleche Corona. É esse macho tordilho. Vai de 54 quilos. É o filho do Corona Formi, na Osaka. De propriedade do seu Ivo Bertolio. Representa a cidade de Pedro Rã. Seu jockey, E. Torres. Seu treinador, M. Fernandes. O número 7, Fleche Corona. É um filho do Corona Formi, na Osaka. De propriedade do seu Ivo Bertolio. Representa a cidade de Pedro Rã. Seu jockey, E. Torres. Seu treinador, M. Fernandes. Iniciando sua apresentação, o animal número 8. Casmanac R. L. D. Vai de 52 quilos. É um filho do Casonfly, na Beck in Black. D. L. D. É do Estúdio M. T. Cuiabá. Representa as bandeiras de Cuiabá. Da cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Seu jockey, E. N. N. Seu treinador, J. M. Oliveira. O número 8. Casmanac R. L. D. 52 quilos. É um filho do Casonfly, em Beck in Black. Representa a cidade de Cuiabá. Seu treinador, J. M. Oliveira. Seu jockey, E. N. N. Iniciando sua apresentação, a número 9. Miss Corona Runner. Essa fêmea alazã. Vai de 52 quilos. É uma filha do Fantástico Corona Júnior, em First Town Runner. De propriedade do seu Ivanor e Antenor. Representa a cidade de Cidrolândia. Seu jockey, A. Pérez. Seu treinador, D. Ferreira. É a número 9. Miss Corona Runner. É uma filha do Fantástico Corona Júnior. Ela é treinada por D. Ferreira. E seu jockey, A. Pérez. Representa a cidade de Cidrolândia. De propriedade do seu Ivanor e Antenor. A número 9 da pedra. Iniciando a apresentação, o animal número 10. Pizato Corona. Vai de 54 quilos. É um filho do Fantástico Corona Júnior, em Madalyn Dash VM. De propriedade do estúdio AML, Luciano Alves e estúdio Chachachá. Representa a cidade de Ponta Porã. Seu jockey, D. Macedo. Seu treinador, D. Moura. O número 10, Pizato Corona. Vai de 54 quilos. É esse macho alazão, filho do Fantástico Corona Júnior, na Madalyn Dash VM. De propriedade do estúdio AML, Luciano Alves e estúdio Chachachá. Representa a cidade de Ponta Porã. Seu treinador, D. Moura. Seu jockey, D. Macedo. Seu treinador, D. Moura.